No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo aqui de notícia do nosso futebol Isso mesmo galera, como vocês viram no título, o futebol está de volta Uma grande liga aí já está confirmando o retorno das atividades E também além dessa notícia que eu vou estar falando sobre neste vídeo Eu vou estar falando também sobre a cláusula pro Gabigol estar saindo do Mengão Mengão deu valor aí, abriu pra imprensa né, o quanto que ele vale O quanto que o time tem que investir pra tirar ele do Mengão Então vamos falar de tudo sobre isso aí agora neste vídeo Então bora pra notícia Então como eu falei, a primeira grande notícia é a volta do futebol A primeira grande liga já vai estar retornando que é a Bundesliga, a liga alemã Então foi confirmado aí que a Bundesliga será a primeira das grandes ligas europeias A retornar com seus jogos Já agora em maio mesmo E de acordo com a mídia alemã O que foi postado agora na quarta-feira, dia 6 Foi onde eles deram esse anúncio Então com a crise da Covid-19 sob controle no país O reinício da competição foi aprovado pelas autoridades Sobre restritas regras de higiene e prevenção para treinos e jogos A liga DFL ainda não confirmou a data exata para o retorno das partidas Mas trabalham para que seja entre o dia 15 ou 22 de maio Com 9 rodadas para o fim, o Bayern de Munique lidera com 55 pontos Seguido por Borussia Dortmund com 51 E Red Bull Leipzig com 50 É galera, futebol voltando Então essa foi a grande primeira liga Então cara, com certeza logo logo teremos mais ligas voltando E isso é muito bom velho Muito bom que já está sendo controlada essa situação Então a outra notícia é sobre o Gabigol Que tem uma cláusula especial para sair do Mengão Comprado pelo Flamengo na virada do ano da Inter de Milão Por 16 milhões de euros Gabigol tem uma cláusula especial Que o liberaria do rubro negro Por um valor mais acessível de acordo com o Yahoo Sports O atacante do Flamengo estaria livre para ser desligado do Mengão Por 32 milhões de euros Informa a publicação Essa foi uma cláusula exigida no novo contrato definitivo Que se estende até 2024 Anteriormente se acreditava que seria necessário 60 milhões de euros Para tirar o artilheiro do clube Mas o valor blindaria qualquer interesse externo Por conta da idade de Gabigol Que já não é mais uma promessa Assim o jogador fica com um cenário mais abrangente Para que o mercado internacional considere uma contratação no futuro A cláusula é aberta para qualquer clube do mundo E tem vigência durante o contrato de Gabigol Mesmo assim com 90% dos direitos econômicos do jogador Em uma eventual venda futura O Flamengo praticamente dobraria o valor investido no atleta Então galera Gabigol aí diminuiu o valor dele para estar saindo do Mengão Foi então aí divulgado Vamos ver no que vai dar Se agora o mercado vai começar a agitar Depois de toda essa pandemia Os times brasileiros parados Tendo que gerar dinheiro Para acabar pagando aí suas contas E gerando seus lucros, né? Então vamos ver se os jogadores Os jogadores não Os clubes vão estar indo atrás de Gabigol Cara, mais notícias Eu estarei trazendo em breve aqui no canal Vou começar a voltar com mais notícias De repente eu começo a trazer notícias em lives Se vocês gostarem, né? Do modo como eu vou estar trazendo Eu pretendo começar aqui nesse canal Trazer as notícias em lives Porque eu acho que é uma forma mais rápida De eu estar trazendo as notícias para vocês, né galera? Então qualquer dúvida Qualquer sugestão, crítica Deixe aí nos comentários Lembrando que o canal está voltando com tudo A qualidade agora vai estar melhorando Vocês podem estar vendo que eu estou num fundo branco É que eu estou cortando aqui um pouco Aqui a cena de onde eu vou gravar Porque eu estou no estúdio novo Como eu já tinha dito lá no meu canal de pés Então quando tiver com todos os quadros Tudo direitinho Eu vou estar mostrando Em vídeo aqui o estúdio E aí sim Vou estar mostrando Vou estar gravando com um cenário mais abrangente aqui E estar mostrando os quadros e tudo mais Beleza? Então galera, deixa o like nesse vídeo Se vocês gostaram Se inscreva no canal Se vocês não conheciam ainda Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Pui Tchau 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 Tchau, tchau